E aí, Loucos por Tech, trazendo pra vocês esse super comparativo entre o TD97 e o Lenovo L5, um comparativo muito pedido aqui no canal. Então, meu, sem perder tempo, dá uma pausa nesse vídeo e vai lá dar o like, beleza? Vocês pedem demais esse tipo de comparativo e dá muito trabalho e eu quero o like de vocês pra incentivar e também deixa o seu comentário, logicamente, o que você achou do comparativo, qual que você achou melhor, qual que você compraria, qual que você tem, qualquer coisa, deixe nos comentários que me ajuda muito e precisa ter muitos comentários e muitos likes para esse vídeo chegar em mais pessoas e também me incentivar a sempre trazer esse tipo de conteúdo, fechou? Que o link para a compra desses dois modelos estão na descrição e lembrando também que tem um novo projetor muito top, que eu já trouxe o vídeo no canal, tá aqui no card, dá uma olhada lá com o Android TV certificado Full HD e um preço muito próximo desses dois modelos, eu acho que vale a pena você conferir. Então, bora lá, vamos ver o tamanho de cada um, que é a primeira parte que eu gosto de sempre mostrar. Lenovo tem mais ou menos 26 centímetros desta ponta até essa e o TD mais ou menos 25, 1 centímetro a menos. O Lenovo dessa ponta até essa mais ou menos 23 e o TD 24,5 por aí. Agora do TD dessa ponta até o pezinho mais ou menos uns 10 centímetros e do Lenovo, se eu não me engano, é uns 11 centímetros. Então, nessa parte de tamanho e peso, os dois são bem parecidos, viu? Não é muito leve e também não é muito pesado. Então, vamos agora para as suas especificações principais. Como vocês sabem, esse projetor é Full HD nativo e suporta até 1080p. O TD 97 tem 7800 lumens, enquanto o Lenovo L5 tem 450 ansilumens. O TD tem 50 mil horas de lâmpada e o Lenovo tem 20 mil horas de lâmpada. Então, uma diferença bem grande aí de vida útil para o TD e um ponto positivo também, né? O contraste do TD é 15 mil por um, contraste muito alto. E do Lenovo não é informado, mas a imagem é muito parecida. Nessa parte de contraste deve ser nessa mesma pegada. Aqui temos o Bluetooth 5.1 e no Lenovo Bluetooth 4.2 um pouco mais antigo. Então, TD aí sendo superior até o momento. Wi-Fi de 2.4 e 5 GHz para o TD e somente Wi-Fi de 2.4 para o Lenovo. De novo, mais um ponto para o TD. A imagem de zoom é de 50 a 100% para os dois. A estimativa do anúncio que dizem que o TD consegue uma imagem de 49 até 300 polegadas, de 1,60 a 6,50. E no Lenovo você consegue uma imagem de 35 a 150, de 1,28 a 4,89. Mas esses dois aqui conseguem uma imagem bem, bem maior e com bastante nitidez. Se você for utilizar seco diretamente neles, o sistema Android do Lenovo é um pouco melhor nesse caso. Porque você tem todas essas funcionalidades, vários aplicativos e tal. E no multimídia aqui do TD 97 você consegue utilizar o Excel, o PDF, o Word, tudo diretamente nele. Isso é algo muito raro entre projetores. Então, se você tem já um TV Stick ou outro aparelho externo, eu acho que o TD é uma excelente opção. O ajuste de imagem dos dois, eu acho que esse daqui é 6D e esse daqui é o 4D. Os dois você consegue ter um ajuste muito fino da imagem, aquele trapézio e tal. Você mexe numa ponta, mexe numa outra. Isso daí é bem legal. A diferença é que o TD, além desse ajuste, ele não tem o sistema Android e tem esse ajuste que eu gosto pra caramba. Ele tem aqui em cima também. E o Lenovo não tem, é só a parte de foco. E nessa parte de especificações, eu acho que é a principal deles. Vamos ver agora detalhes e conexões. A parte da frente tem sensor no TD e sua lente. No Lenovo também, sensor e a lente. Parte de cima dos dois. Aqui do Lenovo, você tem acesso aos comandos, nessa parte de cima, bem bonito. E no TD, mesma coisa. Acesso ao comando. E aqui em cima fica o foco e a parte do Keystone. Está até marcado aqui os seus botões. Na lateral esquerda do TD, temos aqui sua saída de ar. Na lateral esquerda do Lenovo tem a sua saída de ar também. Você consegue tirar esse filtro. E seu ajuste de foco. Lateral direita, saída de ar somente. E no TD, a saída de ar também. Você consegue tirar. Na parte de trás, no TD, temos aqui duas portas USB, duas portas HDMI, uma porta V, uma entrada P2, sua saída de som e sua entrada para energia. A parte de trás do Lenovo muda somente, que tem um cabo LAN, mais duas portas USB, duas HDMI, uma porta V, uma porta P2. Tem um leitor de controle remoto. Essa é a entrada para energia e o cabo de rede, pelo fato de ele ter o sistema Android. Então, você conectando o cabo de rede fica bem interessante. A diferença fica nisso, que um tem a entrada para cabo de rede e o outro tem o Wi-Fi de 5G. Então, se você não tem o cabo, eu acho que o Wi-Fi de 5G aqui fica bem mais interessante. A parte de baixo do Lenovo, padrão, com seus pezinhos e tal. Se você quiser colocar no suporte, eu acho que tem que tirar as borrachinhas. E a mesma coisa aqui. E o legal é que no TD, você pode tirar essa tampinha e fazer a limpeza do LCD, caso tenha sujeira. O mais importante, eu acho que eu já passei para vocês. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. E agora, bora colocar um lado a lado do outro e ver como que é o sistema, imagem e qualidade. Fechou? Então, bora lá. E agora, bora lá. E agora, bora lá. Tchau. 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 Tchau.